Há alguma coisa na vida de vocês que mudariam? Alguma decisão, algum rumo tomado? A única coisa que se mudaria sem influenciar as perguntas a seguir era o facto de estarmos a países diferentes. Era a única coisa que eu mudava, porque sem isso, eu acho que... Tipo, por muitas más decisões que eu tenha tomado e muitas más, tipo, como é, atitudes, tipo, há atitudes que eu devia ter, tipo, bem melhores atitudes do que tive. Não vou estar a dar exemplos, senão ia estar aqui a falar o tempo. Mas acho que, tipo, tudo o que aconteceu vai dar coisas melhores. Porque se eu não... imagina, se eu não tivesse corrido mal a escola para eu ter que mudar de curso de ciências, depois fui para Desporto. Em Desporto, nesse tempo já conhecia a Filipe. Se não tivesse conhecido a Filipe, não tinha vindo para cá. Tipo... Para tirar Desporto? Óbvio que há coisas que eu mudaria, mas iria dar um desfecho, se calhar, diferente e se calhar pior do que está. Porque está. Por isso, eu acho que não mudaria. Acho que, claro, que há coisas que nós podíamos ter feito muito melhores, mas até agora acho que não estou numa má fase. Por isso, não é? A única coisa má é estar longe da Filipe e estar longe da minha família. Porque, de resto, tipo, eu cá tenho a certeza que tenho muito mais oportunidades e muito... Sim. Pelo menos no início. Não é? E consigo viver sozinho, porque se vivesse em Portugal era impossível viver sozinho. Nem comigo conseguias. Nem contigo. Nós a ganharmos 1.500 euros, pagávamos 800 de casa e depois o resto era para a comida. Para viver em Lisboa. É caro. É muito difícil. Mas pronto. Eu acho que não mudaria muito. Era só não vivermos separados. Porque se a Filipe... Nós já tivemos uma conversa sobre isso. Se a Filipe vivesse cá, comigo, e nós recebêssemos mais ou menos a mesma coisa, iríamos receber mais de 3.000 libras. Mas pronto. 3.000 libras. Cada um no seu trabalho. Não, não. No que eu faço lá e tu não faço cá. Sim, sim. Não, não, não. Estou a dizer se tu trabalhasses cá... No que eu faço lá, sim. Mas seja em qualquer área cá, se a Filipe trabalhasse cá a full time e eu trabalhasse cá a full time, nós os dois dávamos para viver muito bem cá. Porque pelo menos íamos receber os dois juntos 3.000 libras e depois pagar a casa e não pagar e pagar as contas e não pagar. No máximo íamos gastar 1.000 libras por mês. O que ia sobrar 2.000 libras por mês. 2.000 libras por mês é muito dinheiro. Muito dinheiro. Dá para... Dá para... Em 2 meses, 4.000 libras, dava para fazermos uma viagem gigante. Qual foi a fase mais difícil da vossa vida e como vocês reagiram? A fase mais difícil? Não sei. Eu acho que nunca tive uma fase muito difícil. Porque sempre consegui reagir. Óbvio que não tinha as coisas que eu queria. Não conseguia comprar as coisas que eu queria, se eu quisesse comprar alguma coisa. Mas nunca foi uma... Nunca passei fome, nunca. Por isso acho que nunca é. Eu ainda não tive nenhuma fase muito difícil da minha vida que eu possa... É isso que eu estou a dizer. Uma fase difícil para mim é não ter dinheiro para comer. Ainda não perdi ninguém da minha família. Para poder dizer... Ah, sim, foi a pior fase da minha vida. Até agora acho que nunca passei uma fase muito difícil. Assim tão má para dizer que foi mesmo na pior. Próximo foi o J.R. Eu não estou a dizer os nomes, peço desculpa, esqueço-me. A J.R. Vicente, com quantos anos deram o primeiro beijo? Não, pensei, acho que é o nosso primeiro beijo. Ah é? Então eu tinha 16, eu tinha 18. É isso? Não é o nosso primeiro beijo de cada um. Acho que é o primeiro beijo que nós demos um ao outro. Quem se apaixonou primeiro, você por ela ou ela por ela? Eu. Foi a Filipe a que se apaixonou primeiro, não é? Eu sou uma pessoa muito fechada, sou uma pessoa muito fria, é difícil... Muito sensível. Mas não é por mal, não é por mal. Não tem coração. Não, eu tenho coração. Só que por fora não demonstro. Já brigaram na escola, já agrediram alguém ou foram agredidos? Posso começar eu? Pode. Nunca briguei na escola, nunca fui agredida, nem agredi ninguém na escola. Foi mais complicado. Até aos 10 anos, eu acho... O que foi? Não, é que eu preferi dizer já porque eu... Ah, pronto. Agora tudo é... Até aos 10 anos, eu andava muito à porrada. Tipo, à porrada lá na escola. Acho que é o que tens de dizer. Brigar. Brigar, pronto. Andava à luta. Andava à luta. Na escola. Na escola. Até aos 10 anos. Depois dos 10 anos, nunca mais andei à luta. Já levei duas chapadas de uma vez. Já contaste. No metro, já contaste. Já contaste isso na primeira escola. Mas na escola não. Mas não fiz nada para levar as duas chapadas. Levei as duas chapadas, não fiz nada. Qual dos dois sabe cozinhar o que cozinham de gostoso? Eu sou brasileiro, mas amo polvo e bacalhau. Hum, polvo e bacalhau. Também gosto muito de polvo e bacalhau. Abraço. Qual dos dois sabe cozinhar? Eu. Sabemos os dois cozinhar, mas a clipe sabe cozinhar mais do que eu. É, eu sei cozinhar. Eu não sei cozinhar. Não, é saber cozinhar. Sabes? Não, eu sei cozinhar. Sei cozinhar frango, bifes. Sei fazer massa. Arroz, para mim, é mais difícil. Arroz não sabes. Arroz não sabes. Eu sei fazer, mas pode não ficar bom. Mas sei fazer. Não sabes fazer arroz. Bom ou não. Não sabes fazer. Até não sabes fazer arroz. Mas massa sei fazer. É bem, é al dente. Olha, dei um potente. Mas massa sei fazer bué bem. Tipo, frango acho que fica bué bom. Sempre que eu cozinhei, olha, eu vivo com o Mário e o Mário sempre gostou bué da minha comida. Mas quem é que dos dois sabe cozinhar? Ah, a Fripa sabe cozinhar. Sabe cozinhar. O que é que eu fiz ontem? Tudo, tudo. Ah, mas eles não... Ontem fez espariote com frango. Que é muito bom. Já comeram comida do Brasil, já. Já. Não gosto muito de feijão. Não sou muito de feijão. Sei que vocês gostam muito de feijão aí no Brasil. Não sou muito de feijão. Gosto muito de picanha. Gosto muito, muito de picanha. Mas assim, comidas específicas do Brasil também não conheço. Tu já comeste comida do Brasil, mas nunca a comeste no Brasil. Não, no Brasil não. A Fripa já foi várias vezes ao Brasil. Então já comi comida brasileira. Sim. É verdade que os portugueses acham estranhos os nomes brasileiros. Sim. É verdade, é verdade. O Whindersen. Como é que se chamava? Valdineide. Isso também é muito estranho. Não sei. O Valdineide. Como é que é a mãe do Whindersen trans? É nome muito estranho. Não sei. Mas há nomes muito estranhos brasileiros. Como os nomes portugueses são estranhos para vocês, de certeza. Os desenhos da Disney eram dublados em português com o sotaque do Brasil. Não. Não eram dublados em português com o sotaque português. Sim. É verdade que os portugueses dizem que no Brasil falamos brasileiro. Sim. É verdade. Mas nós dizemos brasileiro porque é o português do Brasil. Nós não dizemos que é outra língua. Não. Mas nós não dizemos... Português do Brasil. Ah, ele fala português do Brasil. Não. Ele fala brasileiro. Ele fala brasileiro, mas... Ele fala brasileiro. Mas não é com o sentido... Não é com o sentido de ser... Não. Mas não é com o sentido de ser uma língua diferente. É o português com o sotaque brasileiro. Sim. É por isso é que nós dizemos... Toda a gente diz... Brasileiro. Não. É por mal. Nós não estamos a dizer que é uma língua diferente. Por isso é que eu morri no outro vídeo que eu disse brasileiro sem querer. Tipo, nem pensei porque isto já é um hábito, não é? Pois, mas é porque eles lá dizem que falam português. Português do Brasil. E nós não dizemos que eles falam... Eles dizem português do Brasil. Ah, eu falo português do Brasil. Não. Eles nem devem dizer isso. Eu também falo português. É? Eu acho que sim. É verdade que os continentais não entendem bem o sotaque dos Açores e da Madeira. O sotaque é muito engraçado. Nós percebemos... Engraçado? Eu gosto bem. Eu não percebo nada do que eles dizem. Eu gosto bem. Nada. Para mim é muito engraçado porque há muitas vezes que nós não percebemos nada. Mas se eles falarem devagar nós entendemos. Não, porque a maneira como eles dizem as palavras... E eles também têm palavras muito diferentes das portuguesas de Portugal. Porque é como o Brasil. O Brasil também tem várias palavras que nós não percebemos. Qual o estereótipo que os continentais têm dos açorianos? Não, nós não... A única coisa que nós gozamos é um sotaque. Se pudessem escolher um lugar para morar que não fosse Portugal e Inglaterra, onde é que vocês morariam? Há muitos youtubers que vão morar para a Flórida e eu também não me importava nada de ir morar para a Flórida. Porque é um estado, não é? A Flórida é um estado. Não me importava nada de ir morar para a Flórida porque por muito que chova muito, o país tem um tempo muito bom. Está sempre calor. Por muito que às vezes chova torrencialmente, que eu já lá estive, estão 35 graus e está a chover torrencialmente. Pode estar assim na... Eu já vi brasileiros a dizer que está frio na Flórida com 20 graus. Nós em Portugal 20 graus não está frio nenhum. Não. Não é? Sim. Aqui em Inglaterra a 20 graus está um calor... É muito bom. É muito calor mesmo. Por isso, para nós, calor é a partir dos 18, já está calor. Já está bom. Um país que gostavas de morar. Tem que ser moral o ano inteiro. Pois. Eu disse Flórida porque tem um tempo bom... Ia ser os Estados Unidos, mas... Depende dos Estados Unidos. Nova Iorque é muito frio. Nova Iorque é muito frio. Los Angeles. Já fui ao Brasil. Não, eu nunca fui. A Filipe já foi, várias vezes. Já. Já fui. E sempre gostou muito, para voltar-te muitas vezes. Já fui 4 ou 5. Já não tenho certeza. Já foram as perguntas todas. Espero que... Tenham gostado. Tenham gostado. Não, não acabámos. Já acabámos. Não acabámos. Porque as pessoas às vezes perguntam... Não, já acabámos o vídeo. Não, não. Que eu vejo que as pessoas às vezes perguntam... Pergunta se nós acabámos. Não, não acabou. Nunca mais fizeste vídeos com a Filipe. Onde é que está a Filipe? A Filipe fugiu. A Filipe fugiu. Não, não acabámos. Supelamente estamos a morar... Separados. Separados. Muito separados. Muito separados. Porque é que não dá para gravar vídeos com o Rafael. Pois. Podiam-nos gravar assim... FaceTime. Já. Tens a telefone aqui. E gravava contigo. E gravava. Pois a neta começava a falhar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso. Beijinhos. Tchau. Tchau. Tchau.